Ai, que calor! Tá calor, né, Pedro Mariano? Tava reclamando até na redação. Pois é, tá calor demais e a gente tá falando justamente sobre isso aqui no programa com o doutor Danilo Souza, dermatologista, nos orientando aí sobre como é que a gente cuida da nossa pele aí, da saúde mesmo em relação ao calor aí, esse solzão que tá pegando e pegando forte. Uma saída é você ficar no shopping que tal, debaixo do ar-condicionado. Um dia no shopping é aquele dia cheio de momentos únicos. Você vai almoçar com a família, você vai na praça de alimentação, são mais de 30 opções deliciosas. Aí você tem aquelas sobremesas gostosas, vai num café, pega aquelas comidinhas fantásticas, vou passear com a amiga, beleza, tem centenas de marcas de moda, vai se divertir com os amigos no boliche, no cinema, cinema com o que tem de mais moderno, não é apertadinho não. Vai passar aquele momento gostoso com seu amor nos restaurantes de gastronomia apaixonante. Enfim, momentos únicos para compartilhar com pessoas especiais e pro Vale Sul Shopping é especial, porque ele está com você em todos os momentos, porque você é especial, né Luquinha? Com certeza. Você foi lá ontem? Eu fui, vou hoje de novo, vou voltar lá, passear um pouquinho. Só mandar um beijo pessoal do Face, tem tanta gente aqui com a gente, isso é muito gostoso, viu? Obrigado pela companhia. O Ivan, doutor, falou sobre fazer a barba agora no verão, a laser. Ele pode fazer isso ou não é recomendado? E ele também tem pele negra, quer saber se é verdade que mancha a pele negra ou não. Vamos lá, acho que são dois assuntos interessantes e a gente tem que separar aí as perguntas. Em relação ao verão, não existe uma contraindicação. O problema não é época do ano, o fato de ser verão, e sim o bronzeado da minha pele. Como nós moramos num país tropical, eu sei que em qualquer época do ano eu vou ter sol. Depende muito se eu tenho a consciência e eu cuido da minha pele. Então eu posso fazer depilação, rejuvenescimento também no verão. Não é proibido. Desde que eu não tome sol, que eu proteja a minha pele, não exponha de maneira alguma o sol. Porque se eu estiver com a pele bronzeada, eu vou aumentar o risco de desenvolvimento de manchas, manchas brancas ou manchas escuras. E aí que entra a dificuldade da depilação na pele negra. A pele negra, a cor da pele vai competir com a cor do pelo. E a depilação é feita pela destruição através da luz. E a luz, ela tem uma afinidade pela cor. Então eu pego essa luz muito forte, que é a luz do laser, e aplico na pele. O pelo vai puxar essa energia e vai destruir o folículo piloso, que é a estrutura que produz o pelo. Aí que ele morre e não nasce mais. E não nasce mais. Se eu já ter uma pele negra ou bronzeada, ou uma pele morena, eu vou ter uma competição. Então, ao invés de ir a energia somente pro pelo, vai pra pele também. Então, a depilação da pele negra, ela requer muito cuidado, tem que ser feito por médicos e especialistas, cuidado pra não fazer em qualquer lugar, pra não ter risco de mancha. É, e vale esse alerta pra tudo, viu? Porque a gente tava comentando no camarim de uma pessoa que teve uma mancha feíssima aí. Ah, fui numa clínica e tal, não era médico, né? Enfim, médico é médico, esteticista é esteticista, cada um no seu galho aí pra saber o que faz. Temos uma ligação, Pedro Mariano. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Oi, você quer dar seu nome, minha linda? É Maiara. Oi, Maiara. Diga lá, Lili. Boa tarde pra vocês. Então, é que eu tenho uma dúvida, uma dúvida é uma pergunta. É que eu tenho uma filha de cinco anos e aí ela passa o protetor de fator cinquenta, mas mesmo assim, ela exposta só a dar bolha, a pele dela fica bem vermelha mesmo e chegou a dar bolha. O que que eu posso tá fazendo? Ela tá com quantos anos, linda? Cinco. Cinco aninhos, já tá dando bolha na pele. Muito cuidado, a gente tem que saber a cor da pele dessa criança e o tipo de bolha, porque eu posso ter uma queimadura solar, somente, um caso somente queimadura por ficar exposto muito tempo ao sol, mas eu posso estar diante de uma doença de pele, como por exemplo, a porferia, porferia cutânea tarda, que causa bolha. Existem algumas doenças que existem, aumenta a sensibilidade da pele ao sol, causando destruição realmente na pele pelo sol. Urgência em procurar uma orientação. Um dermatologista, né? Se não é aquela exposição esporádica que causisse, foi muito tempo, a gente tem que aumentar a proteção, não expor essa criança ao sol após as dez horas até as quatro horas da tarde, onde o índice de radiação ultravioleta é maior, mas tem que consultar um dermatologista. E ainda mais com esse verãozão todo aí, dá tempo de acho que mais uma perguntinha, Luquinha. Então, tem uma mamãe preocupada aqui com a filhinha que tem um aninho e diz que a noite quando vai dormir, o bebezinho ele começa a reclamar e percebe que o pescoço começa a ficar meio que irritado. Como que ela pode fazer pra não passar aquele calor? Eu acho que ela fica com medo de passar pomada, que eu entendi aqui também, e fica tudo melecado por causa do calor. É, porque tá quente, mas... É, provavelmente a gente trata de brotuejo, é comum as crianças sofrerem por conta do calor. Existem realmente pomadas adequadas que você consegue aplicar pra pra resolver o problema. Melhorar a a ventilação do quarto, utilizar estratégias, enfim, buscar de acordo com a característica de cada família. Uma forma de amenizar o calor desse quarto, é dormir sempre com roupinha mais fresca, de repente dar um banho antes de dormir e seguir a orientação do pediatra ou do dermatologista que passou a pomada. Nunca do da amiga ou de um conhecido. É, eu vi no comercial que funciona. Não, tem que ser um médico ou o pediatra da criança ou o dermatologista pra fazer indicação. Uma vez indicado, vai tratar, vai ficar boa. Ok, então. Ai, como passa rápido quando você vem, viu? Passa rápido, né? Passa muito rápido. Mas o doutor Danilo ainda vai voltar pra falar sobre essa questão dos pelos aí. A gente combinou um programa aí só sobre pelos. Danilo, muito obrigada pela sua participação. Eu vou pedir pro o Bubinha passar na câmera 3. Você consegue cortar pra câmera 3 rapidinho, Bubinha, por favor? Porque eu quero que o Leandro mostre a Dani, a irmã do doutor Danilo, que veio especialmente da Bahia. Ela veio de Bahia pra assistir falando nisso. Dani, obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Linda, Dani. E amanhã a gente tem mais programa, né, Luquinha? Pois é, só. Passou rápido, mas a gente volta com muita coisa legal amanhã. Quero só deixar alerta aí pra vocês. Participaram da nossa promoção no Face pra ganhar um Playstation 2. É muito fácil. acessar lá que você já vai saber. Lembrando que tem que curtir a nossa página no Face também. Beijo forte pra vocês, grande abraço. E tem convidado especial amanhã, né? Pois é, ele vem especialmente de São Paulo. Você acredita em simpatia? Ah, eu não sei. É? Pois é, né? Amanhã a gente vai ensinar uma porção de truques e toques aí pra você. Simpatias pra esse ano novo. A gente vai estar recebendo um convidado muito especial que vem de São Paulo. Fiquem com Deus e a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.